Oi gente, tudo bem com vocês? Satisfação bem grande poder estar voltando a falar com vocês por aqui novamente. Estamos compartilhando com você mais uma mensagem do dia e a história dessa pessoa que eu quero compartilhar com você, eu não sei se é a história dela, mas já faz bastante tempo que eu recebi. Eu não li a história dela, mas ele me passou alguns detalhes da sua vida. Eu vou compartilhar com você a mensagem, depois a gente vê qual é o final da história. Vem comigo, vem. Hoje existem edifícios mais altos e estradas mais largas, porém temperamentos pequenos e pontos de vistas mais estreitos. Gastamos mais, porém desfrutamos menos. Temos casas maiores, porém famílias menores. Mais compromissos, porém menos tempo. Mais conhecimento, porém menos discernimento. Mais remédios e menos saúde. Multiplicamos nossos bens, porém reduzimos nossos valores humanos. Falamos muito, amamos pouco e odiamos demais. Chegamos à lua, porém temos problemas para atravessar a rua e conhecer o nosso vizinho. Conquistamos o espaço exterior, porém não o interior. Temos dinheiro, porém menos moral. É tempo de mais liberdade, porém menos alegrias. É tempo de mais comida, porém menos vitaminas. Dias de casas mais lindas, porém de lares desfeitos. Por isso tudo proponho que hoje, que de hoje e para sempre, você não deixe nada para uma ocasião especial, porque cada dia que você viver será uma ocasião especial. Procure Deus, conheça-o, leia mais, sente na varanda e admire a paisagem sem se importar com a tempestade. Passe mais tempo com sua família e com os amigos, coma a sua comida preferida, visite os lugares que você ama. A vida é uma sucessão de momentos para serem desfrutados, não apenas para sobreviver. Use as taças de cristal, não guarde seu melhor perfume, é bom usá-lo cada vez que sentir vontade. As frases, um dia desses, algum dia, elimine a do seu vocabulário. Escreva aquela carta que pensava em escrever um dia desses. Diga aos seus familiares e amigos o quanto ama. Por isso, não protele nada daquilo que sonharia na sua vida. Sorrisos e alegrias, cada dia, cada hora e cada minuto são especiais. E você não sabe se será o seu último dia ou seu último minuto de vida. E acima de tudo, deixe Deus ser o primeiro em sua vida. Sucesso para todos. Todos os dias necessitamos de reinventar a nossa vida. Um sorriso diferente, um novo jeito de olhar as pessoas, criar um gesto pacífico, desfraudar um olhar de compaixão, um avistar uma luz na escuridão, buscar uma resposta diferente para o problema de sempre. Semear novas frutíferas de amor. Estender nossos sonhos no varal do mundo. Olhar a lua. Olhar a lua com uma compaixão juvenil. Apaixonar-se pelo simples. Andar de braços dados com a paixão. Esparra mais gentilezas nas estradas por onde caminha a humanidade. Ofertar uma flor a alguém. Pisar descalço na água da chuva. Soltar os cabelos e prendê-los na linha do horizonte. Ser justo todos os dias. Oferecer sua amizade a quem nem espera a tamanha diferença. Olhar. Olhar mais o pôr do sol. Saciar a sede de vida na fonte da existência dentro do coração. Ser mais prudente com sua saúde. Tentar exagerar ou enxergar os anjos que voam em torno de nós. Procurar entender as pessoas e suas razões. Sair sem rumo andando por ruas diferentes. Avistar o passarinho azul. Ser mais gente e mais humano. Eu quero um dia desses ser feito para ser contribuído para viver melhor em pleno humanismo. Não é a mensagem que eu pensei. Mas é da pessoa que eu citei. Meu amigo Amaury. Lá de Seara, Santa Catarina. Eu acredito que a mensagem dele, a história dele está para chegar. Já faz tempo que ele me mandou ela. E eu salvei para compartilhar com você. Me aguarde. Vai chegar a hora. Esta nossa mensagem é uma poesia. Não sei de quem é a autoria. Mas vale a pena refletir. Porque são palavras lindas. Mas se não colocarmos em prática, não adianta nada. Pense nisso. Reflita sobre o que nós falamos nesta mensagem de hoje. Um excelente dia para você. Uma excelente tarde. Uma excelente noite. E obrigado pela sua atenção. Agradeço de coração a todos vocês. Que se inscreveram de ontem para hoje em nosso canal. Aumentou significativamente de um dia para o outro. Os inscritos em nosso canal. Espero que você esteja contente com o nosso conteúdo. E caso você tenha alguma opinião. Caso você queira participar de alguma maneira do nosso projeto. É bem simples. É só me adicionar no WhatsApp. Tem meu número nas minhas redes sociais. E você pode me adicionar e falar comigo em box. Ou me chamar no Facebook, talvez. E dar a sua opinião. Será bem-vindo. Agradeço várias pessoas que já têm feito isso comigo. É sempre muito bom contar com o apoio e a opinião de vocês. Obrigado pela sua atenção mais uma vez. Um beijo carinhoso no coração de vocês. Um forte abraço. E a gente se encontra. Se Deus quiser, amanhã. Valeu? Tchau, gente.